Começa agora, pela Cultura FM e TVCHD, RCN Negócios, com André Milton. Olá, esse é o nosso RCN Negócios, pela Cultura FM e TVCHD. Hoje eu recebo o professor Cristóvão Henrique, ele é professor da UFAC e pesquisador do IPEA. Cristóvão, obrigado de novo de estar falando com você hoje, meu amigo. É uma satisfação imensa, André. Muita felicidade estar aqui hoje novamente, batendo um papo contigo sobre esse cenário, que foi esse ano tão puxado para nós todos aqui. Vamos bater esse papo. Obrigado pelo convite. Bom, por que é importante, por que é bacana trazer você, Cristóvão? Nós tivemos aí um período de pandemia, um período de instabilidade econômica, mundial, social, e você tem desenvolvido seus trabalhos como professor, pesquisador, justamente nessa área geoeconômica, e depois você me corrige se o termo não é só esse. Então, ninguém melhor que você para falar um pouquinho do que foi, como foram os impactos da pandemia, como é que vai ser essa retomada. Vamos falar primeiro num cenário mundial, né? O que você acredita, o que você tem visto, aí suas impressões sobre a retomada pós-pandemia no panorama primeiro internacional? Vamos lá, André. Você é sempre muito visionário, né? Primeiro, vamos fazer esse panorama do que foi 2021. O grande saldo é ter as vacinas, né? Quando começamos a vacinação em massa, conseguimos aí... Eu que pensava que a Europa ia conseguir ter saldos mais positivos, depois descobrimos qual o impacto dos antivacinas, né? O que parou, estagnou a própria vacinação na Europa, depois os Estados Unidos também, provando que poder de compra não quer dizer que você vai conseguir vacinar a sua população em massa. Nós, depois de um tempo aí patinando e debatendo e com entraves do governo federal, nós conseguimos engatar a nossa vacinação. Hoje, se não me engano, é 69%, 68% da população geral vacinada. A gente tende aí, né? Vamos pensar essa questão da variante para as atividades para 2022, mas no cenário total, a gente vê o reposicionamento dos Estados Unidos, né? Acho que o saldo é tentar entender a reposição dos Estados Unidos no sistema internacional, que está falando isso em termos gerais, vamos falar assim, né? É, hoje a gente, desculpa interromper, o saldo, mas assim, né? Você mesmo nos deu uma aula no último papo, que hoje a gente olha para o mundo todo, mas a gente acaba focando sempre nos Estados Unidos e no Pacífico, principalmente China, né? Então, como é que foi o panorama aí? Como é que está o panorama, principalmente nessas duas regiões? É, e não vamos esquecer, né, André? Porque, sobretudo, Patrês Lagos, uma cidade que eu gosto demais, um abraço para o pessoal da Três Lagos, que é essa questão que... Por que tem que falar de China? Porque China é o nosso principal comprador, né? É o nosso principal parceiro comercial e, no sistema internacional, é o país que rivaliza com os Estados Unidos. E depois desse ano tão conturbado lá das políticas dos Estados Unidos, enfim, das eleições do Joe Biden, o Joe Biden tentou se reposicionar, fazer frente ao que a China vinha chamando de nova rota da seda, um projeto de infraestrutura que pensava rodovias, ferrovias, aquedutos, pontes, viadutos, de estruturação não só do país chinês, mas dos seus vizinhos, formando uma rota de escoamento que vai para além dos seus territórios, né? Então, financiava países e estruturas além mar. Essa é uma questão importante. Porque os Estados Unidos, vendo esse posicionamento do Xi Jinping, o que Casa Branca vai fazer? Criar o chamado American Jobs Plan, o Plano de Empregos Americanos. O que é isso, André? É um programa que... A gente teve isso já uma vez, André. É esse programa de industrialização do país, de modo que pudesse modernizar as infraestruturas, as mesmas que a China tem lá mesmo, que é pontes, rodovias, enfim, mas agora olhando para a economia verde, uma economia sustentável, e entendendo que a pandemia parou tudo. Então, a gente pode recomeçar agora fazendo tudo certo, com responsabilidade ambiental. Então, chamou-se esse American Jobs Plan dessa pegada mais moderada e tendo uma orientação mais verde. rivalizando com o programa lá da Nova Rota da Seda. Por quê, André, que é importante? Que esses movimentos todos tentam reposicionar a questão da América do Sul em si. América Latina e América do Sul. Por isso que é importante entender Três Lagos estar no meio desse turbilhão de coisas. Eu vou fazer uma pausa, então, para a gente entender. Até como a gente já repetiu, nós somos extremamente sensíveis às políticas americanas e ao movimento da China também, seja no Brasil todo, seja principalmente em Três Lagos, onde boa parte da nossa carne tem ido e principalmente da nossa celulose. Então, qualquer espirro lá respinga aqui, né? Nossa, haja vista aí já a atenção que deu sobre a questão da paralisação das exportações da carne, onde foi um Deus nos acuda aí nos últimos meses. Então, bastou frear alguma coisa lá, a gente já sente aqui. Por isso é tão importante a gente entender também o movimento americano e chinês. Então, você já me disse que nos Estados Unidos, o pós-pandemia, ele já começa a ter uma característica. Ou seja, o governo Trump voltava todas as atenções e o olho americano para o emprego do americano, para uma visão interna, um Estados Unidos mais fechado, né? E agora você já começa a ver uma política de começar a se posicionar mais no mundo, ou seja, começar a sair um pouco e atingir zonas e regiões de influência como a China acabou fazendo nesse vácuo que os Estados Unidos deixou, é isso? Isso, exatamente. Nesse vácuo que os Estados Unidos deixou ao longo dos quatro anos, a China surfou. E surfou como se fosse um país democrático. Não vamos esquecer que a China tem um modelo ditatorial. Então, naquele sistema, aquele socialismo de mercado, assim que ele chama, para nós, no caso da nossa economia do agronegócio, que é tão dependente da China, tem um papel fundamental. Então, acaba sendo ali o foco das relações sino-brasileiras, né? China e Brasil. Mas o que é, para quem está em casa, a China se posicionar estrategicamente no mundo? De que forma? Dá um pouco de exemplo. É comprar companhias dentro de países? É investir em obras? O que é que a gente assistiu? É o que a gente está assistindo. Primeira coisa que é a questão das obras. Então, a China tem se posicionado na África como compra de terras. Porque a China, por ser 1,3 bilhões de pessoas, ela não consegue ser o suficiente e gerar, fazer alimentos mesmo. Então, ela tem que comprar para poder se estruturar internamente. Então, e aí, ao longo dos anos 70 para cá, criou-se um modelo de desenvolvimento, né? Que é o Xi do mal e depois passou pelos outros dirigentes, outros presidentes, né? Que desenharam as dinastias e como era esse posicionamento da China no mundo. Como que é? Não importa a cor do gato, ele tem que caçar o rato. Não importa a cor do gato, ele tem que caçar o rato. Todo modelo, não importa ser socialista, ser capitalista. Ele tem que ter o objetivo. E foi isso que foi desenhado. Então, a China criou uma forma robusta de se posicionar em infraestrutura, em tecnologia, muito ali copiado dos Estados Unidos. Isso pelo próprio processo de desindustrialização dos Estados Unidos, que é o quê? Ele perdia aquela capacidade produtiva, então as indústrias iam embora. Pegava a fábrica da... Vou dar um exemplo. Pegava a fábrica da Nike, não faz mais Nike lá nos Estados Unidos. Desenha o tênis e monta lá em Xangai. E ela aproveitou essa oportunidade e a gente assistiu isso na pandemia. O mundo inteiro desindustrializado e os insumos praticamente vindo só da China. E aí é um país só para abastecer o mundo inteiro. Exatamente. E durante a pandemia a gente viu lá que a gente chama o voo do dragão, no caso da China, e a dança dos elefantes, no caso da Índia. Então, de um lado os insumos para os hospitais que eram capitaneados pela China, e do outro lado as vacinas que eram capitaneadas pela Índia, que é o maior produtor de vacinas do mundo hoje. Então, esses dois gigantes asiáticos fizeram aí o mundo balançar nesses últimos meses. No caso, nós que estamos virados aqui para o Atlântico, porque nós brasileiros estamos virados para o Atlântico. Vamos voltar, Cristóvão. Então, você estava falando que ela começou a comprar terras na África. Isso. Ou seja, então uma das formas de se posicionar, ela começou a adquirir áreas para produzir os próprios alimentos. Imagina eu. Exatamente. Ou para começar a plantar a própria celulosa, não sei se na Indonésia e tal. Então, ela começou, falou, eu não posso também ficar dependente do alimento do mundo, eu tenho que começar e também comprar empresas estratégicas em lugares estratégicos no mundo inteiro. No Brasil, por exemplo, a gente já começou a ver várias aquisições de conglomerados chineses. E não esqueça, André, que no modelo chinês, o que eles estabelecem? As empresas estatais competem entre elas. Então, quando a gente fala de geoeconomia, a gente está falando da capacidade de resposta estratégica das empresas ou dos estados em termos econômicos. Então, são empresas que vão comprar, por exemplo, jazidas de petróleo, campos de petróleo, ou terras que são agricultáveis e competitivas no mundo, que empresas estatais chinesas competem entre elas. Então, é uma coisa que é importante. Então, nesse processo que a gente viu de projeção chinesa, não só das terras, não só em infraestrutura, mas também em tecnologia. A gente viu, no final desse ano, a questão do leilão do 5G. A gente chegou atrasado. Só tinha três empresas, a Clara, a Oi e a Vivo, no mercado. O 5G, para quem está em casa, é agora a nova tecnologia de celular, de dados móveis, da internet, do celular e tal, que vai fazer com que o seu celular de casa vai funcionar agora em várias regiões que antes não chegava o acesso a dados. Isso é uma grande... Por exemplo, se você passa em Rio... Por exemplo, assim, como o Três Lagoas, que está no meio do corredor bioceânico, e Ribas de Rio Parque, uma cidade importantíssima, que é o agronegócio brasileiro, já fazendo esse salto do internacional para o local, com o 5G, você não fica sem conexão mais. Então, você tem toda essa cobertura. E quem que tem essa tecnologia? Os chineses. Então, nesse caso, desse posicionamento, nessas áreas, o gato, que eu estou falando lá no início, não importa a cor do gato, importa que ele casse o rato. Então, ele era muito mais estratégico e se posicionou e tomou o lugar dos Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos tentam se recuperar nessa jangada internacional. Claro que muito caótico, com muitos problemas. Evidentemente, essa semana a gente já viu o caso da nova variante da Omicron, e estão esperando as grandes farmacêuticas fazerem a atualização ou darem o sinal que, não, essa nova cepa não é resistente às vacinas já no mercado. E eu vi alguma coisa da Pfizer, vamos ver como que isso se desenrola. Mas o cenário geral é esse. Resumindo, Cristóvão, A retomada, então, pós-pandemia, no panorama internacional, a gente já começa a ver, então, uma grande corrida entre China e Estados Unidos para conquistar zonas de influência. Estados Unidos volta, então, agora, a querer competir por um lugar ao sol junto à China. E aí, junto a isso, a gente, então, tem também um olhar dentro disso. Nessa influência, a China também olha agora para os países virados para o Pacífico aqui na América do Sul, porque uma das regiões que eles também vão querer influenciar vai ser a nossa América do Sul. Fala um pouquinho dessa caminhada para o Pacífico aí, que também nos interessa, já que nós temos hoje cada vez mais produtos de 3 a 12 do nosso estado rumando para países da Ásia. É isso, acho que é fundamental. E o Mato Grosso do Sul, evidentemente, sempre foi um dos estados mais competitivos do Brasil. Eu lembro-me, quando nós trabalhávamos juntos na secretaria, a gente sempre fazia esse marketing geoeconômico, estratégico, de falar das oportunidades e debatia sobre a potencialidade do Mato Grosso do Sul por estar em uma posição estratégica, com estrutura, com um design arrojado de políticas públicas. E eu acho que agora a gente tenta entender quais são essas saídas alternativas, para além do que já tem no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul tem esse que sai aí por lá, por lá, por um bar, depois tem aquele de Porto Murtinho, que a ponte já foi aprovada, viu que o governador vai até lá fazer o lançamento da Pedra Fundamental. Então, tem todos esses aspectos. Então, quando esses grandes players internacionais, grandes jogadores internacionais se posicionam, passam a olhar lugares que são mais competitivos, têm mais estabilidade. Tudo bem que a gente tem aí um ônus por conta das questões políticas no Brasil, a estabilidade política é muito acirrada, mas a gente passa a olhar essas questões, que são lugares que a gente tem que sempre estar de olho. Pessoal, nós vamos falar um pouquinho também sobre o quanto as instabilidades internacionais elas podem afetar os negócios e a economia de Três Agoas e do nosso Estado. Mas nós vamos falar isso depois no intervalo. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento. As margens do Rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados a 10 minutos do shopping. Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica. Rua interna pavimentada. Rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento. As margens do Rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp 679-8152-5079. Construa sua felicidade aqui. Estamos de volta ao nosso RCN Negócios pela Cultura FM TVCHD. Converso hoje com o professor Cristóvão Henrique. Ele que é professor da UFAC e pesquisador do IPEA. Cristóvão, eu falava que os conflitos e a instabilidade internacional acaba de alguma forma afetando muitas vezes na nossa região. Haja vista que o nosso projeto aqui da UFN3 estava praticamente tudo certo. A questão do gás negociado com a Bolívia, entre a empresa Rússia e a Bolívia. Mudou-se a presidência lá na Bolívia. A estatal começou a ser comandada por outra equipe. e isso acabou brecando. Então, olha só como uma coisa acontece que acontece lá do outro lado acaba atrapalhando o vendedor de hot dog. Às vezes, aqui na Terezagoas que ele teria uma cidade mais cheia com várias pessoas trabalhando na obra da UFN3. Então, por isso que é importante, por isso que a gente fala disso. Bom, qualquer tipo de instabilidade pode dar problema para nós, como a gente está falando. Eu queria que a gente falasse das principais hoje, começando pela própria China. A China tem duas frentes que eu queria tocar. Uma é no Mar do Sul da China. Falar dessa primeiro e depois a gente fala um pouquinho da Índia. Mas vamos falar primeiro do Mar do Sul da China. Acho que o Mar do Sul da China ali é uma área para quem não sabe, o vendedor de hot dog de Terezagoas o que ele não sabe. Porque assim, na década de 50, quando houve a Revolução Chinesa que dividiu-se depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu entre os capitalistas e os comunistas. Então, quando houve a Revolução Chinesa, a China comunista expulsou os chineses que eram capitalistas. Eles foram para uma ilha ali do lado chamada Taiwan. E essa ilha se tornou uma ilha capitalista ali naquele enclave que era de domínio soviético e também chinês. Então, de 1950 para cá, os anos mais tensos em termos de negociações, atividades militares, exercícios militares, exercícios aéreos, submarinos, ali naquela região, nunca foi tão instável como agora. Então, claro, porque a gente tem, como a gente falou no primeiro bloco, nós temos o posicionamento da China como um player de maior robustez no sistema internacional. internacional, então ela consegue ter mais tentáculos, vou chamar assim, de influência, áreas de influência. E sabendo que o mar do sul da China, que é aquela região ali que está entre a Oceania, tem um pouco ali Japão, Coreia do Sul, essa região é uma área de influência direta da China. e aí a China que sempre foi a república, chama-se a república comunista da China, popular da China, república popular da China, perdão, ele sempre projetou que esse território era dela. Então, nunca se assinou que o território que a Taiwan era um país autônomo, então foi sempre a província, sempre uma província. e aí agora os exercícios militares aéreos, submarinos e têm sido mais frequentes e isso levou até a uma negociação entre o Joe Biden e o Xi Jinping no último mês, foi um encontro que eles tiveram aí online, eles que são muito amigos, o Joe Biden na época que ele era vice-presidente do Barack Obama, ele fazia, ele que tratava com o Xi, com o Xi, vou ser até meu amigo aqui, meu com o Xi, com o Xi Jinping, essas questões, então, foi a primeira vez que eles sentaram, foram temas bem ásperos, que deixou, China deixou, aliás, Pequim deixou muito claro que os assuntos da Casa Branca são assuntos da Casa Branca, assuntos de Pequim são assuntos de Pequim, que Washington não se interferisse naquela região. e aí, para que a gente não fique tão assim descolado do nosso debate, que essa instabilidade, nós estamos falando de uma região que é estratégica dos nossos produtos, qualquer instabilidade ali, naquela região, os contêineres de celulose não chegam, não passam, os contêineres que têm as celulose de Três Lagoas, qualquer instabilidade militar ali, você não consegue passar com, é uma das maiores rotas de escoamento de produtos, rotas comerciais do mundo. Então, é por isso que foi bem cravada essa questão entre China e Taiwan ao longo desse ano. Bom, outra coisa que eu já ouvi também, é que por muito tempo a China foi meio que financiada, foi auxiliada pelo mundo inteiro para chegar onde ela chegou e ser o que é. Estados Unidos também. e que agora essa dependência, esse poderio militar, toda essa influência chinesa, que existe um plano ou um movimento para que a Índia comece a se fortalecer e venha talvez também, quem sabe, um dia ser a nova China. E isso pode, obviamente, criar tensões entre a China e a Índia, porque a China talvez, com certeza, não vai querer que isso aconteça. Esse é um outro ponto de tensão, como é que você vê o crescimento da Índia e também a China talvez não querendo que esse movimento ocorra. André, eu estava lendo um texto daquela, da revista Financial Times, que estava falando sobre relações internacionais, esse é o meu caminho agora, estou indo para as relações internacionais. E aí, falando assim, o que será o mundo pós-pandemia? O que se o barato dele? E quando a gente quando vira os anos 1999 para 2000, que foi ali o bug do milênio, o mundo vai acabar, o nosso radamos, essas coisas, para quem lembra da época, e a gente passou por um momento assim de expansão que, olha, vamos cuidar do meio ambiente, nós vamos agora nos desintegrar, nosso modelo de integração regional é a União Europeia, logo depois vem o Euro e vem essas iniciativas ao redor do mundo que as guerras tinham passado e aí passou-se 2008, 2015, lembra que a Grécia quase foi expulsa da zona do Euro, aí agora a gente passa a ver as instabilidades que são geradas pelos refugiados, Afeganistão, essas coisas todas que vão tensionando, vem o coronavírus e fala assim, calma lá, que eu tenho um problema para vocês, né? E aí isso impacta o mundo de modo geral, gera um curto-circuito que acaba com aquela ideia de que nós somos uma comunidade global, uma aldeia global. Eu falo isso, essa introdução por conta da questão entre China e Índia. Sempre foram grandes, por domínio, em termos demográficos, sempre foram grandes players ali naquela região, como eu falei lá, o voo do dragão e a dança do elefante, o dragão e o elefante ali. Então, sempre rivalizaram, sempre tiveram ali as suas intrigas regionais, aí tem Paquistão, tem os outros países ali que ficam amortizando, reduzindo as tretas regionais ali. Acho que agora, o reposicionamento da Índia, está muito a reboque do que ficou do BRICS, porque o BRICS ficou muito apagado depois do efeito Donald Trump. Sempre tem ali o efeito 2016. Lembro-me, nós estávamos numa conversa, final de 2016, se eu não me engano, aí a gente falou assim, tinha sido eleito o Donald Trump e os prefeitos no Brasil, aí a gente falou assim, será um novo momento, vamos ver aí o que essa dupla vai fazer. Então, cinco anos depois, a gente viu uma estabilidade gerada e uma quebra desse integracionismo que a gente viu no início do século. Não existe mais isso. Então, as grandes parcerias que foram firmadas ao longo desse período até 2015, foram deflagradas, foram desmontadas. E aí, a gente vê as discussões, os testes, as tensões de fronteira entre China e Índia, porque o que divide os países ali são grandes e cordilheiras, mas tem seus exercícios militares. Então, são uma região que ainda que tenha que se reposicionar, que mundo vai ficar vivo depois da pandemia, tem aí seus efeitos, de que, como aí, muita instabilidade, muita incerteza. Pessoal, vai lembrando também Ucrânia e Rússia, o que a gente vê, então? Nós já falamos, então, em um pós-pandemia, com as duas principais forças mundiais se posicionando no tabuleiro de xadrez para aumentar o seu nível de influência no mundo, atrás de recursos, atrás de alimentos, atrás de minérios, e um mundo onde a busca por essa influência, por terras, por minérios, por energia, ela acaba, então, reacendendo antigos conflitos. E um mundo com instabilidade é um mundo também, já não basta nós a escassez, a ressaca da pandemia, a instabilidade pode atrapalhar alguns negócios de 3 a 12 do nosso estado. Vamos falar, então, do nosso panorama nacional. Então, nós já lemos o que o mundo está passando, qual é o cenário, o momento de atenção, mas e a retomada pós-pandemia no Brasil? É, a gente estava esperando a recuperação vir ver, do Paulo Guedes, acho que não veio, a recuperação em ver o que ele falou, que nós saímos de um contexto ali em 2019, caímos por conta do cenário sanitário e depois recuperaríamos como o governo, como é notório a CPI da pandemia, deixou claro que o governo queria que as pessoas, que a economia não parasse. Então, e aí vamos colher, agora, hoje, divulgado pelo IBGE, nós colhemos o fruto dessa política fiscal, uma política econômica errónea, uma política macroeconômica errada. Então, essa recuperação em V, ficou muito mais recuperação em raiz quadrada, aquela que quebramos, caímos, aí foi e ficou assim, segue parado. E a gente tem aí o saldo de hoje, uma recessão técnica, André. Aquele Brasil que a gente estava crescendo, recuperando ali os crescimentos depois da instabilidade gerada com o impeachment de 2016, ele não conseguiu sair, chegou em 2019 com uma certa esperança, com novos dirigentes lá em Brasília, do governo federal, e demos como burros na água e hoje colhemos esse número aí com menos 0,1 do PIB do Brasil. Claro, o saldo, o que puxa isso para baixo, André? O agro. Se até hoje, esses dois anos, esses dois anos da pandemia, o que segurou o baque para a gente não ter quebrado ainda mais de ter perdido tantas vidas, mas também ter perdido a estrutura econômica foi o agronegócio. Eu digo o agronegócio mais afinado, esse agronegócio que tem suas bases alicerçadas no futuro, ambientalmente regulado, de crédito de carbono, que consegue ter produtividade em áreas já degradadas, não estou falando desse agronegócio que é retrógrado e destruidor do meio ambiente, estou falando desse agronegócio que segurou a economia brasileira durante dois anos. E aí, ela não aguentou, porque a política do governo, a política energética do governo é ruim, a política econômica do governo é ruim, a política fiscal do governo é ruim. E aí, essa conjunção de políticas ruins nos deu esse PIB hoje, que puxou o PIB agropecuário menos 8%, seguida aí da indústria parada em 0%, depois tem os serviços cresceu 1,1%, porque as pessoas vacinadas conseguem aí, voltam a recuperar, assim, a segurança de ir para o salão ou ir comer, ou participar de um show, alguma coisa, embora agora tenhamos o Micron que coloca uma certa instabilidade, mas aí o comércio, que teve uma queda de 0,4%, e, claro, a exportação com menos 9,8%, que é uma questão associada sobretudo àqueles meses que a gente ficou parado com os embargos da China, a Chile de novo, que teve esse surto daftosa, se não me engano foi em Belo Horizonte, e teve, acho que foi em São Paulo, outro caso, são casos isolados, mas foi, para o mercado internacional, isso já é um desespero, que levou aí o embargo da China, nós ficamos quatro meses, André, quatro meses sem exportar para a China. você vê como a questão chinesa, ela é, ela impacta diretamente no Brasil e no nosso prato, né? Sim, a sede dos... Veja bem, André, não só no nosso prato, me permite, no nosso prato, e quando a gente viu isso, esses nossos containers, os refrigerados, ficaram parados lá em Santos, é uma questão estrutural, né? Então, nesses quatro meses, os containers ficaram todos parados lá em Santos, volto a dizer, então, para a gente entender o quão sensível, às vezes a gente está ali, tomando uma cerveja, comendo alguma coisa, conversando, ali o tiozinho do Hot Dog, como você falou, ah, mas tem a ver a China com a minha vida, pois é, tem a ver com a agenda da gente. É, e é engraçado, né? Por exemplo, uma outra questão são a crise que nós temos hoje também de fertilizantes e defensivos agrícolas, o Brasil importa quase 40% desses químicos da Índia e da China, nós temos uma crise energética em andamento muito grande na China, o que está atrapalhando a produção de defensivos, né? E também está impactando no agro, então o agro levou um tombo do problema de fertilizantes, da escassez, da questão dos defensivos, da falta de chuva também no Brasil, né? daquela super frio, aquela onda de frio. Agiada, agiada, então é realmente algo que tem toda a relação e aí isso intensifica mais ainda a necessidade do Brasil começar a dominar os preços e ser menos dependente em fertilizantes e aí a UFN3 ela tem aqui na nossa cidade, a nossa UFN3 se a gente tanto quer o retorno, ela tem um papel primordial no agro-nacional, né? É um momento, nós não tivemos um momento mais propício do que o atual pra que a volta da UFN3 ela aconteça. Cristóvão, agora e a saída que as universidades, os institutos de pesquisa, o IPEC você frequenta, os professores que você conversa tem falado sobre a saída pra inflação, esse cenário atual, tem saída o que que você acha que é o caminho a geoeconomia e a geopolítica, ela tem como ajudar isso? Nós temos uma luz no fim do túnel? Eu acho que a saída, André, sendo aqui muito sincera, a saída é trocar o governo, não tem como, tá? Não há saída geoeconômica ou uma saída inteligível com este governo. Primeira coisa. Aí, em segundo lugar, a gente precisa pensar uma política, uma revisão da política fiscal brasileira, que já conversou isso uma vez, conversamos no último encontro que nós tivemos, você é um tributarista de primeira classe, sempre debateu as questões jurídicas que estão, jurídica, que estão nesse tom, eu acho que o momento de crise é fundamental pra gente repensar cenários. Então, nesse ponto, a gente tem que pensar primeiro um novo pacto federativo que reveja esse Brasil, esse Brasil novo que surge pós-pandemia, pra entender as pessoas que ficaram excluídas dentro desse momento tão difícil que as vidas dos brasileiros passaram. Então, entender ali as peculiaridades da Amazônia, as peculiaridades do Nordeste, as peculiaridades do Centro-Oeste, entender o que que o Sudeste tão industrializado que carrega a potência industrial do Brasil, sempre carregou, tem esse pioneirismo, e que pode compor junto com o que esse Sul do Brasil também mais desenvolvido, mais posicionado. Então, em primeiro lugar, André, de partir, é ter um projeto. A gente tem que ter projeto geoeconômico alicerçado nessa questão social e ambiental, ver o que que a gente tem que fazer do ponto de vista do campo social, entendendo que a gente tem uma massa de pobres, porque é isso que a pandemia nos trouxe, revelou pra nós, jogou luz, porque a gente não olhava, eram os invisíveis que o Paulo Guedes disse. Então, esses invisíveis foram colocados em voga nesse momento, então, essas pessoas precisam de assistência. Então, é procurar uma forma como agora, não dessa forma que foi assodada pela Câmara, acho que o projeto que agora está saindo do Senado hoje sai melhor, então, dá vida, esse negócio é perênio agora o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, e aí atende essas pessoas, ponto. No curto prazo é isso. No médio prazo, a gente tem que pensar ali, corrigir algumas políticas macroeconômicas que vêm do Banco Central, algumas questões que podem corrigir ali da Petrobras, essa questão, onde a gente já viu que base lá a política de preços da Petrobras no mercado internacional foi um erro, a gente não considera conseguindo mais segurar o preço dos combustíveis, aí a gente tenta buscar isso no etanol, mas aí a crise no agro teve uma queda da cana-de-açúcar de menos 7,6, então, o cenário é o pior dos possíveis, mas a saída, o brasileiro sempre mudou, sempre teve saída, então, acho que primeira coisa, no médio prazo, é pensar essas questões macroeconômicas que possam ter sobrevida até as eleições, trocando de governo, pensar o que vai fazer adiante, e aí, lá sim, 2023, André, talvez se nós tivermos aqui um momento melhor, aí sim, pensar um novo pacto federativo que leve em consideração a imensa desigualdade tributária desse país, a imensa desigualdade social desse país, e reconhecendo sim, a posição que o Brasil tem na América do Sul, entendendo essas características, e características que eu estou dizendo aqui, são fundamentalmente sociais e regionais, entender que, eu vou colocar uma ponte, vou colocar um, vou criar uma nova região geoeconômica que a gente está falando aqui na Amazônia, debatendo a questão da macro, que é o acrônimo entre os estados do Acre, Amazonas e Rondônia, mas assim, não vou ter que cortar a floresta nativa, passando por cima de povos indígenas e autóctones e povos tradicionais, de qualquer jeito, há um modelo, a gente já sabe, a gente sabe fazer, sabe fazer, zoneamento ecológico econômico, a gente sabe compor isso com os maiores blocos internacionais de desenvolvimento, parceiros de desenvolvimento, a gente sabe fazer isso, só que a gente entrou num delírio polarizado que nos cegou momentaneamente, André, mas é isso, acho que a gente precisa pensar, saídas existem, sabe, eu acho que passa essencialmente aí uma revisão da estrutura tributária, uma revisão e um olhar para as questões sociais e econômicas do país e aí sim construir um projeto de Brasil mais inclusivo. Cristóvão, um grande bate-papo, meu amigo, obrigado de novo por estar aqui comigo, excelente, sempre estar aprendendo com você e espero que você volte de novo para trazer mais novidades aí do que você tem pesquisado, estudado e contribuído aí com o nosso país. Obrigado de novo, um filho de Três Agoas que mora aí na região amazônica, um orgulho da nossa terra. Abraço, Cris. Abraço, André, eu que agradeço, muito, muita satisfação estar aqui com você sempre e ter o espaço de vocês aqui sempre. Um abraço para você, o grupo RSN para todas as Três Agoas. Até mais. O nosso RSN Negócios fica por aqui, eu espero você sábado que vem com mais um convidado. Até lá.